Eu sou da putaria, eu passo o rosto e queimo o chão Falei assim nem queria, mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia, tá cheio de gostosa correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio da bomba no WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Rompinha da cruz agora tá querendo mais o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, tá cheio da bomba no WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Rompinha da cruz agora tá querendo mais Mandei a botinha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu, eu sou gostoso, sonrado Falei novinha, vai contar, eu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o rosto e queimo o chão Mandei a botinha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu, eu sou gostoso, sonrado Falei novinha, vai contar, eu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o rosto e queimo o chão Falei assim nem queria, mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia, tá cheio de gostosa correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma